Você foi sozinha escolher esse anel? Eu que escolhi a aliança de noivado dela. Coincidentemente, depois, no mesmo congresso, à noite, a gente tinha uns amigos em comum e a gente acabou se encontrando pra jogar uma sinuca, e aí que eu vi que a mesma pessoa era aquela que eu tinha visto antes no hotel. Cara, hoje o jogo fica fácil demais, né? Tava na última bolinha. Ela ficou do lado oposto da jogada. Eu considero eu ter ganho o jogo porque ele abandonou.